Próxima troca de óleo 197 mil quilômetros. O veículo está com 204 mil quilômetros. Repetindo, próxima troca de óleo prevista para 197 mil km. O veículo está nesse exato momento com 204 mil quilômetros. SW4 2010, um dos melhores anos de SW4 que eu já falei para vocês, certo? E o cliente na correria santa dele também. Falou, rapaz, tinha até esquecido de trocar o óleo. E olha aqui, olha só. Esse óleo rodou 17 mil quilômetros. Vamos lá conferir agora o nível dele com esses 17 mil quilômetros. E vamos ver como que está o nível e o aspecto desse óleo. Não pode rodar mais do que 10 mil. Não pode. Que isso fique claro. Não pode. Mas vamos lá conferir como é que está esse óleo agora. Eita! Vai de novo lá. Será? Nem na ponta da vareta? Senhoras e senhores, repetindo. Não pode andar esse tanto com óleo no motor. Vamos lá. Ó, na pontinha da vareta, hein? Talvez, como o carro acabou de parar aqui, se a gente esperar mais um pouquinho, esperar um pouco, talvez sobe um pouquinho o nível ali e a gente confere. Eu vou deixar o carro aqui mais alguns minutinhos enquanto a gente prepara ele para a revisão. E a gente vem conferir daqui a pouco esse nível certinho. Após a vinheta. Passou-se alguns minutos, olha o que eu falei para vocês, ó. Então, na hora de ver o nível, é interessante guardar alguns minutos que o óleo famoso, o óleo DS, é na vareta, ó. Então, está bem aqui, ó. Vamos lá de novo. Então, vocês estão percebendo? Se você for ver o nível do óleo do motor, logo após desligar, você pode ter um nível, entre aspas, mentiroso. Então, você precisa aguardar esse tempo. Olha lá. Olha aqui, ó. No começo, só na ponta da vareta. Agora, já está próximo do nível mínimo. Mas, de qualquer maneira, não pode o óleo rodar 17 mil quilômetros, como é o caso aqui. Certo, senhoras e senhores? Vamos agora fazer essa revisão aqui agora, balancear, alinhar. Vamos acompanhar a instalação de kit conforto e de altura ali. Vamos passar o dia na águia aqui para encerrar o ano com passão do dia na águia. Show de bola! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da águia automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA! O seu canal de caminhonetes. Gracias! Seu canal preferido. Seu canal número um. Assista ao vídeo e fique fã! Como vocês viram na introdução do vídeo. Eu falei que ia ter a vinheta e teve mais um take depois que teve a vinheta, né? Não tem problema, né? Vamos ver a introdução do vídeo. A caminhonete rodou 17 mil quilômetros com o ônibus e o motor. O motor já com 200 mil quilômetros. Certo? Se a gente esperar mais um pouquinho, talvez ele alcançaria o nível mínimo. Talvez. Mas tem que começar o serviço, né? Mas repito. Se eu coloco esses vídeos de quilometragem do veículo com a quilometragem acertado, o pessoal fala, mas não pode. Não pode. Eu não disse que pode. Não pode rodar. É 10 mil quilômetros com a quilometragem limite. Eu recomendo com 5. Mas o ônibus é pra 10. O manual recomenda pra 10. E o ônibus supera a expectativa do manual. Supera as normas. Tanto é que aguentou 17 mil quilômetros. E aí não pode, beleza? Aí como eu falei pra vocês, prova a qualidade do óleo Não chegou a acender luz De pressão do óleo no painel Chegou nada, não teve Tranquilamente, show de bola? Mas vamos lá, o que vocês querem ver É uma revisão? Certamente que sim SW4 2010 Certo? Já tratamos Dessa camionete aqui no canal E olha a vantagem de você fazer A revisão em oficina Não na troca de óleo, nada contra a troca de óleo Eu tô mostrando as vantagens de se fazer uma revisão aqui Olha isso aqui Já detectou essa coifa rasgada E olha o tanto que jogou a graxa pra fora Ou seja, estava na iminência De entrar na terra Não, sujeira entrou Estava na iminência de dar um problema aqui Dar um problema aqui E estragar o semieixo A gente já checou o semieixo Tá tranquilo Não tá com folga ainda Vamos trocar só Vamos tirar, lavar bem lavado Tira esse semieixo fora Lava bem lavado E aí coloca A coifa nova ali Beleza? Conforme for Vamos ver a do outro lado A de dentro Tá começando a trincar Tá vendo? Olha lá Olha lá Conforme for Vamos avaliar Vai trocar essas duas aí Pinça de freio Como eu falei pra vocês A gente já tá fazendo alguma revisão Na caminhonete E aí você começa o protocolo Águia Então você já conhece aqui O emperequetamento nosso Na pastilha Na pinça de freio Ele mesmo Com a amada das multidões Agarrado na orelha Fazendo a inspeção veicular Show de bola Na traseira aqui Já tirou a campana Pra dar aquela checada Olha aí Só sujeira mesmo Sujeira? Sujeira no sistema De freio traseiro? Não Mas Boris Vannis Falou que aqui Não tem nada O que se suje Mas Limpar o sistema De freios Onde não tem Rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar O chapéu Tamanho o talento Eu não acredito No que eu ouvi Não acredito No que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Se isso não é sujeira Só pode ser projeção astral É Cuidado Cuidado Os sábios da internet Morcedores caiaba A gente colocou Quatro amorcedores na caminhonete Caiaba aqui Caiaba na frente Ou seja Excelente amorcedor É o que a gente usa E recomenda Aqui na área automecânica Esse que está com o rótulo A etiqueta tampa dentro Não sei se dá pra ver Olha lá Caiaba Então vamos tirar esse óleo aí Vamos tirar o filtro Vamos ver esse filtro Com 17 Eu não sei se A gente trocou o filtro de combustível Nesse intervalo De 17 mil quilômetros Mas como essa caminhonete A gente já limpou até o tanque dela Vai ter até um laboratório Pra gente ver Como é que está esse óleo diesel Aí Nesses 17 mil quilômetros Certo Aqui como eu falei pra vocês Quatro pneus BF Não é pra usar esse W4 Certo É pra essa Hilux branca aqui Vamos colocar os pneus BF nela O kit de altura E obviamente a linha é balanceada Certo Show de bola Aí íamos colocar o kit conforto Mas ele quer com lift E o com lift Não tem o suporte Do sensor do farol Aí não dá Olha lá Esse sensor aqui Aí não dá pra colocar Então a gente vai fazer aqui Uma Pneus E kit de altura Vamos colocar pneu nele Que está ali os pneus Que ele já mandou pra colocar E já vamos Desgarrar na orelha Certo Olha só Dois reneguei de branco Hoje aqui Um aqui Esse reneguei de branco Aqui tem o vídeo dele Que trocou o câmbio E esse outro aqui Fazendo troca de amortecedores Olha aí Parece o mesmo carro Mas não é Agora nesse caso aqui Preciso fazer um registro Aqui Trocou o câmbio E vazou no retentor lateral Certo Mas tem o vídeo completo Desse carro aqui Sabe quanto é o retentor Da lateral ali Do diferencial Retentor lateral diferencial R$ 1.400 reais É muito caro R$ 1.400 reais O retentor da lateral É muito caro Na minha opinião Não tem explicação Um retentor Sem esse valor Não tem Essa caminhonete Que é descrito nosso Certo Olha o policia ali Vai Chegou de Cuiabá Agora vai fazer revisão Tá indo pro lavador Certo Tá indo pro lavador Vai lavar E depois a gente revisa Beleza Seus senhores Quando dá tempo Vai deixar o carro aqui Uma semana Vamos lavar E vamos fazer O serviço Olha o encarregado Olha ele aí Olhando a segurança Parabéns encarregado Aí sim Olha a garbota Chegando ali também Então ele vai levar Fazer a lavagem E nós garra na orelha Da revisão dela Show de bola Aqui tá os carros Na fila Graças a Deus Revisões Olha aí Uma 11 Uma 21 E uma 19 Aqui ó Tudo na revisão Olha lá Já tá com as etiquetinhas Olhou no parabéns Tem a etiquetinha pendurada ali Tá no orçamento Beleza Já tá tudo em Servir Na fila Final de ano O pau canta né E aqui as duas Modelos garboso O chapabou Quando vê esse tipo de coisa Aqui Ele sempre chega Chora A própria garbosa E a gabarita ali Sensacional A SS10 aqui Vai ter um vídeo interessante Também dela Vai ter um vídeo interessante Passou Água Abre o capô Que chino Tá aberto aí Passou Óleo pra água Mas isso aqui vai ter um vídeo dela Mas só vocês com água na boca Só Eu nem sei se essa caminhonete Sai esse ano Foi combinado com o cliente Foi bem avisado Falou A gente vai sair de férias Dia 18 de dezembro Olha lá A gente que tá lá dentro Olha lá Chirinha Olha o tanto de água Ou melhor Olha o tanto de óleo Que veio parar aqui Olha aqui A cor que ficou o elevatório Olha minha mão Jogou água do óleo do motor Pra dentro do arrefecimento Mas esse veículo aqui Não vou nem abrir não Esse veículo tem a O vídeo Vai ter o vídeo dela E vamos descobrir o que que é E depois a gente vai ter que Tem um novo produto Olha aqui que jogou de óleo Tem um produto aí né Que conversou molecular Pra tirar óleo do sistema né Vou usar aqui Pra ver se funciona Beleza Acredito que condenarei O radiador Por que acredito que condenarei Porque é o seguinte Aquele óleo todo Tá aqui dentro Vai dar um trabalho Pra tirar aquele óleo Esse óleo daqui de dentro Das galerias do radiador Que é melhor trocar Aí nós troca o reservatório Troca o radiador Lava o bloco Bota esse conversou molecular E faz o serviço Entendeu senhoras e senhores A dois de carros Tá pronta Pronta Tá esperando peça Certo Ah falando aí de carros Olha aqui a Zizitop Olha a Zizitop aí Montando O sistema do ar-condicionado Foi revisado Olha só Tudo novo Parafusos novos Mas Está aqui Na linha de montagem Aqui está A dois de carros Certo Já mostrei A parte do câmbio No vídeo do sabadão Vem Para chegar a peça do câmbio Aqui é o mostrador Do Renegade Menino chinês Montando ali Menino chinês Está agarrado na orelha Diferencial dianteiro Da bala de prata Eu lembrei agora Ó Acabou a folga Quem lembra Que tinha uma folga aqui Acabou a folga Montadinho Vai voltar para o caminhonete Agora Sensacional Hilux 21 Então senhoras e senhores Não poderíamos Encerrar um ano Sem mais um Passando um dia na águia Tem gente que gosta Demais desse vídeo Aqui Passando Que eu mostro Todo o serviço Conforme for Eu vou mostrar Todos esses vídeos Que vocês viram Aqui Eu vou mostrar Um pedaço De cada um Aquelas que estão lá fora E tudo Beleza Aqui está o troller Também O pessoal perguntando Ele O troller está aqui Só está faltando O bico Agora Só falta chegar O bico Então senhores A gente fala Algumas coisas E isso aqui Para mim É uma gambiarra O que segura O radiador Aqui em cima É esse Para-barro de caminhão Aqui Esse para-barro Esse borrachão Aqui É isso Que segura O radiador Olha lá Impressionante Olha só Algumas coisas A gente percebe Que está Foi um Serviço Feito Nas coxas Um serviço Feito De Um projeto Serviço Não Protocolar É sensacional Um projeto De veículo Que não teve Uma Um Esmero Para Oferecer soluções Para o veículo Cara Colocar um borrachão Não Isso aqui Da minha opinião Isso aqui Não justifica não Ah é para isso Não justifica Não 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 Esse Corolla Aqui Tem um defeito Inédito No YouTube Brasileiro Eu não achei Um vídeo Sobre o defeito Desse Corolla Tá Só esperando Chegar uma peça Eu vou terminar Esse vídeo Vamos ver Se eu coloco Ainda esse ano O vídeo Desse Corolla Modelo Garboso Que não é o meu Mas tem um defeito Inédito Desse veículo Sensacional Soltar o óleo Agora Você já soltou Então daqui a pouco A gente Confere aqui Soltando o óleo Do motor Da SW4 Que rodou Dezessete mil quilômetros Com o óleo No motor Não pode Não pode É verdade O óleo Desinteressante Né Ele fica preto Quando você Dá partida E parece que Depois ele não Fica mais preto Do que Ele vai ficar Mais preto Do que Estava Né Vamos ver Ah não Ele fica preto Sim Quando você coloca Geralmente Óleo Com a luz No fundo Ele fica Translúcido Aqui Tá preto Mesmo Nenhuma Translucidade Nenhum ponto Tá queimadaço Não Não Tá Petróleo Mesmo Seus Vai ficando Para o óleo Né Mesmo E vai Ficando Grosso Quando Começa Ficar Grosso Começa A deficiência Na Viscosidade E aí Vem O problema De Lutificação Começa Ficar Grosso Demais Nossa Não Não Tem Translucidade Geralmente Quando você Coloca Assim A luminosidade Atrás Ele Fica Transparente Né Translucido Não Ficou É Meu Amigo Dezessete mil Km É Muita Quilometragem E O óleo Dedômetro Não Significa Nada Mas É Interessante Você Ver Esses Aspectos Físicos Do Óleo Certo O Ideal A troca Ideal Mesmo Ideal Assim Dezessete Mil Km Dezessete Dão Sete Oito Km Vamos Lá Senhoras Senhores Começou A Revisão Filtro De Combustível Foi Trocado Netão Você Não Falou Que I Mostrar Netão Pois Mas Na Correria Santa Acontece De Você Tentar Gravar E Não Conseguir Mas Aqui Foi Feito Protocol Lá Vocês Estão Reconhecendo E Foi Feito O Me Contou Que Estava Com Um Pouco De Água No Fundo Olha Só Que Ele Também É Um Filtro Desidratador Então É Uma Sujeirinha Um 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 Vou O Alonjamento Do Filhar Já Tá Pronto Estou De Bola Aqui Nessa Caminhonete Tirou O Estepe Olha A Ferramenta Do Estepe Ali Pra Mexer No Estepe Também Daquela Revisada No Estepe Os Pneus Já Tem Alguns Montados Aqui Lavam Se As Rodas Olha Lá A Roda Foi Lavada Pra Receber O Pneu Novo Mas Vocês Sabem Que Mesmo Assim A Gente Lava A Roda Mesmo Para Balancear Mesmo Não for Trocar Um Troco Pneu Vai Ser Feito Isso Aí Tranquilo SW4 Também Será Balanceado Vai Lavar Essas Rodas Olha Lá Vai Lavar Rodas Vai Balancear Essa Roda Do Estepe Isso Aí Olha A Roda Do Estepe Da Hayluc Branca Lá Mais Uma Roda Com BF Aqui Foi Lavado Colocou Melhor Pneu Nela Isso Colocou Melhor Pneu Dos Quatro Que Foram Tirados Lavou A Roda E Vai Deixar O Estepe Lavado Balanceado Pronto Pra Se o cliente Precisar Tá No jeito Aqui O Renegade Do Renegade Do Amorcedor Está Pronto Não Tem Caiaba Certo Aí Tem Que Ser Original Que Vamos 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 Serviço Vamos Ver Sensacional Né Show De Bola Depois Da Revisão Protocolo Águia Um Renegade Vira High Lux Hein Isso Que É Revisão Top Né Não Só Que Não Só Que Não Os Donos O Geral Vai Ficar Valente Olha Aí O Renegade Saindo Do Alinhamento Agora Amorcedores Trocados Já Tá Acabando Pequeno Samurai Ali Pequeno Samurai Agarrado Na Orelha E Aqui O Menino Chinês Já Terminou O Renegade Já Tá Com Essa Rai Lux Aqui Tubarão Sapo Fazendo Revisão Fazendo Revisão Final De Ano Pessoal Vai Adiantando Tudo Aqui Show De Bola Né Quem Não Sabe Tem Um Inscrito Nosso Que Ele Parou De Por Causa Dele Ele É Dono De Renegade E Falou Um De Coisa Do Renegade Que A Se Renegade Por Exemplo Que A A Tração Dele Subir Essa Rampa Do Alinhamento Aqui Ele Patinou Patinou E Subiu Você Confere Nessa Playlist Aqui Nessa Playlist Você Confere Uma Série De Manual De Hilux Show De Bola Senhor Senhores Então É Isso Linha De Montagem Hora Do Almoço Agora Vou Dar Aquela Pausa Para O Papá E Depois De Papá A Gente Volta Agarrar Nas Orelhas Aqui A SW 4 Também Já Está Como Agora Aquela Mangueira Para Lavar Tiramos A Corrida Motriz Que Vai Trocar E Vamos Trocar Junta A Tampa De Válvulas Colocar Original Tá Tem Que Ser Original Olha Como Está O Motor Por Dentro Então Quando Você Coloca O Óleo Aqui Ele Já Fica Já Fica Preto Na Hora Por Dessas Borras Que Se Formam Dentro Do Motor Beleza Srs Senhores É Isso Aí Aqui Está Acabando Fazer Revisão Aqui Também Troca De Óleo Também Aí O Cliente Atruza Troca De Óleo Aqui Fit Altura Fit Pneu Pneuzão Grandão Colocou O Pneu Agora Aqui Vamos Ver Que pneu Colocou Vamos Lá Aqui Colocou O 265 70 18 265 70 18 É Grandão Ou É O Original Será Que Eu Estou Enganado Aqui O Original Que É O Aqui Esse Aqui E O Que Estava Lá É O Cadê a Medida Dele Ah Não Ah Tá É Assim Ó 265 60 18 265 60 18 E O O Cliente Trouxe O 265 70 Por Isso Que A gente Colocou Um Kit Altura Nela E Fazer Um Para Fazer Um Retrabalho Na geometria Suspensão Aqui No Alinhamento A gente Vai Um Pouquinho Para Frente O Cárcio Não Ficar Pegando Atrás Netão Tem Contra Essas Coisas Segredo Profissional Mesmo Com Kit Altura Às Vezes Pode Pegar Um Pouquinho Aqui Ou Na Frente A gente Monta E Faz Um Retrabalho Na Suspensão Beleza Senhoras e Senhores Nota 10 Vou Resumir Em Uma Palavra Nota 10 Esse Peneuzão Aqui De Pá Carregadeira Vai Dar Trabalho Para A gente Fazer Um Um Ajuste Na Suspensão Para Acomodar Ele Kit Altura Está No Lugar E Ainda Assim Parece Está Pegando Um Pouquinho Ali É Muito Grande Senhores É Um Senhor Peneu Esse Aqui É Um Senhor Peneu Aqui Temos Uma Uma Hilux Uma Das Hilux De 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 Revisão Menino Chinês Já Terminou Vai Tirar Essa Aqui Agora Vamos Botar Aquela Fit Tor Aqui Vamos Levantar Vamos Apertar A suspensão Dela Tem Uma Fetitura Ali Senhoras Senhores Com 13 mil Km Nova Cheirando A tinta E Está Com Barulho De Suspensão O Cliente Foi Lá E Falaram Que Era Assim Vamos Levantar Aqui Vamos Na Minha Opinião Só Um Reaperto Suspensão Só É Só Aquele Reaperto Técnico Suspensão Vai Dar Vai Parar Beleza É Isso Aí Passando Um Dia Na Águia Netão Gosto Demais Desses Vídeo Netão Para Todo Lado Ali Está Como A gente Usou Certo Vamos Remover Esse Miex Agora Aí A Hilux Saindo Ali Aquela Outra Hilux Também Que Estava Lá Fora Aquela Que Já Está Lendo Também Revisão E Um Molejo Tirou O molejo Fora Foi Fazer Um Serviço No Molejo Dela Esse Molejo Aqui Está Bagual Outro De Mola Mais Serviço Uso Militar E 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 Vamos lá. E aí, senhoras e senhores, isso que vocês estão vendo aí é a limpeza dos dutos do ar-condicionado. A gente tá limpando os dutos do ar aí pra colocar um filtro de cabine novo. São aqueles pequenos detalhes do protocolo águia, que quem acompanha o canal já viu fazendo aqui em outros veículos. Tem caminhete que chega a sair grosso de poeira. Essa aqui, você ficou impressionado com a poeira que soltou aqui? Já teve caminhete aqui no canal que saiu aquele tufo de terra assim, ó, pra fora. Essa é a Fit Toro que eu falei pra vocês agora aqui, ó. É uma Ranch. Fit Toro Ranch, 4x4 diesel. Olha isso. Veículo zero. Bom, 13 mil quilômetros, fez a primeira revisão, o cliente reclamou do barulho de suspensão, voltou lá, voltou de novo. E agora ele falou assim, cara, eu fui lá, deixei o carro lá, passei de tarde, tava no mesmo lugar que eu deixei o carro. Aí ele trouxe aqui, ele falou, não, larga a mão. Esse reclame nosso já comprou essa touro agora, obviamente, tá na garantia, tem que levar na garantia. Vamos levantar aqui, senhoras e senhores, fizemos alguns testes com ela aqui na rampa de alinhamento, pra lá e pra cá. Deve ser reaperto de suspensão. Sabe aperto técnico de suspensão? Deve ser isso. Vamos levantar aqui agora e vamos olhar essa parte. Beleza, senhoras e senhores? Uma Ranch. Quatro por quatro diesel. O menino chinês, senhoras e senhores, aí ele, ó. Menino chinês. A gente o colocou na rampa de alinhamento, foi pra frente, foi pra trás, foi pra frente, tem um totó, totó, totó. Eu acho difícil alguma peça de suspensão ter estragado com baixa quilometragem. Difícil, mas não é possível. Vamos primeiramente fazer um aperto técnico dessa suspensão. Vamos conferir todos esses apertos, principalmente esse parafuso de agregado aqui, ó. Parece barulho de agregado solto. E treze mil quilômetros. Né? Baixíssima quilometragem. Pegou uma lata de tinta na rua, imagina. Pegou a lata de tinta aqui, ó. Quatro por quatro. Olha a tração traseira dela aí. Olha lá, menino chinês agarrado na orelha. E o cliente ali do lado, ó. Menino chinês aqui e o cliente aqui olhando para o serviço. Não tem problema. Tem que olhar mesmo. Passando um dia na Águia, estou levando essa caminhonete ali para o cliente. Para a Maroc V6. É impressionante como cada caminhonete tem o seu odor. Tem o seu aroma. Não é mesmo? É impressionante, rapaz. Quem anda em caminhonete todo dia, o carro... Vocês já perceberam isso? Que cada carro tem um cheiro característico. Impressionante. Quando eu dei partida nessa Maroc aqui, ó. Eu senti na hora. Falei, olha, rapaz. Aqui é cheiro de entrar no carro. Só pelo cheiro você percebe que é a Maroc. Impressionante. Impressionante, senhoras senhores. Sensacional, né? É cada coisa. Então, vocês estão vendo. Final de ano. Vocês viram que dia de dezembro? Que dia de dezembro puxado esse aqui? Vamos chegar na BR aqui, ó. Netão, eu gosto tanto desses vídeos mostrando a cidade, Netão. Mas tem um caminhão na frente, Netão. Eu não estou vendo nada. Pois é. Era fazer um vídeo mostrando a cidade. Tem um caminhão bem na frente aqui, ó. Mas não dá nada, não, aí. Quando ele sair, nós vamos lá do outro lado, ali, ó. Vamos lá pro outro lado. Vamos cruzar a BR. Essa aqui, estamos entrando na 163. Quando vocês chegarem em Sinop, vocês verão. Esta BR. Vamos virar pra cá agora. Dá tempo de passar na frente daquele borvão azul ali, né? Vamos embora, senhoras senhores. Então é isso, ó. Aí viemos pro outro lado agora aqui. Então, registrando mais um serviço aqui, levando essa caminhonete com o cliente. Senhoras senhores, estou andando com o cliente aqui na Fiat Toro. Não vou mostrar ele por motivos óbvios, né? Não dá pra fazer um teste 100% porque está chovendo neste exato momento, ó. Mas pelo que a gente fez o mesmo percurso antes do reaperto, parou o barulho. Parece que o barulho parou e aquilo que eu falei. Ó, aqui fazia. Bem aqui, nesse... Bem na entrada da calçada da oficina. Então, tudo indica que parou o barulho. Era só uma perda de suspensão. Ele tem até o laudo da Fiat aqui, do diagnóstico que fizeram pra ele, ó. Pode cobrir seu nome. Só mostra o papel aqui, ó. Ó. Está vendo? Está vendo? Olha lá. E ele pedindo pra ver o barulho de suspensão. Ó. Quando freia, solta, volta a acelerar. Pediu teste de rodagem. Até quando freia e volta a acelerar. E aí, deixou o carro lá. Segundo ele, por dois dias, ninguém mexeu no carro. E voltou com barulho. Pegaram com barulho e veio aqui, que é aquele nosso antigo já. E aí, refizou uma perda de suspensão pra ele, ó. Parou o barulho. Netão! Quanto que é serviço, Netão? Ih, é caro, hein? É caro. É um café. É um café que eu vou tomar lá. Não sei o negócio que é bom, café lá. Só isso, senhoras e senhores. Beleza? Não é nada, não. Repita de suspensão pra cliente, não é nada. Então, tudo indica... Como eu falei, está chovendo. A chuva, o barulho da chuva, encobre um pouco o barulho. Mas tudo indica que parou aqui o TecTec na suspensão aqui da Fiat Toro. Com... Quanto que está mesmo? Treze mil duzentos e vinte e quatro. Olha lá, ó. Treze mil duzentos e vinte e quatro. Show de bola? É isso aí. Vou resumir em uma palavra. Nota dez. Ó, não sei como vai ficar o áudio por causa da chuva, certo? Mas vou falar bem perto do celular aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, ó. Reservatório. Alojamento do filtro de ar limpo. Aquela mangueira lavada. Junta de válvula trocada. Colocamos junto o original agora, tá? Estamos usando o original. Deu uma lavada no intercooler. Filtros. Tanto aqui, ó. Tudo pronto agora aqui. Show de bola. Sensacional, seus senhores? O semestre foi tirado. Ah, eu não comentei durante o vídeo. Eu percebi, se você falar. A bieleta soltou o parafuso, ó. Isso acontece. A bieleta trabalha ali, ó. De vez em quando, algumas soltam o parafuso mesmo. Soltou. E vai tocar a bieleta também. E também ela soltou e pegou na coifa. O estabilizador. Show de bola? Então, é isso aí, senhoras e senhores. Está aqui a moldura superior do motor, ó. Lavadinha. Correr a motriz. Deixa eu colocar a nova ainda no lugar. Lavadinha ali, ó. A capa superior do motor. E aqui, sensacional. O serviço aí, tá? Agora, dá uma quietada na chuva. Espero que o áudio tenha ficado legal naquele take que eu fiz durante a chuva. E falando da Fiat Toro, senhores, senhoras e senhores, vocês viram ali? O cliente relatou para mim, certo? Eu falei, olha, nesta quilometragem é difícil alguma peça de suspensão estar ruim. Não é impossível. Mas é difícil. E a não ser que tenha tido uma pancada, alguma coisa. Ele falou, não, não aconteceu nada. Não teve pancada, não teve nada. Falei, tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um reaperto na suspensão. Colocamos no ramo do alinhamento e ficamos, e vimos o barulho, primeiro. Depois olhamos, aí liberou aquele elevador, a gente foi lá, colocaram o elevador, levantou e passou o reaperto técnico na suspensão. Tudo indica que parou barulho. Tudo indica. Para ter certeza que tem que estar sem chuva. Porque a própria chuva não tem, no carro faz barulho, né? E às vezes a água lubrifica e tira o barulho. Ali é o local, o ponto de ruído. A fonte de ruído, às vezes, pela lubrificação da água pode parar. Mas ele comentou que até a freada já tinha melhorado. Ficou mais firme a freada. Ele falou, rapaz, estou estando até a caminhada mais firme aqui na freada. A gente desceu aqui, né? Como eu falei, quando a gente subia na calçada fazer toc-toc, e demos a volta, fizemos o mesmo teste. Com chuva, parou. Aí ele falou, quanto que é, quanto que é? Falei, não, 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 não tem que cobrar, não. Não precisa cobrar nada, não. Falei, faz o seguinte, dá uma gorjeta para o mecânico, para o menino chinês. Ele deu para o chininho chinês, é, final do anebol, espírito natalino. Afinal de contos, o espírito santo está pela terra, né? Nesse época de final de ano. O menino chinês ganhou 100 pratas de gorjeta agora, do cara da touro, hein? Falei, pela merenda, só conta amanhã, menino chinês. A merenda é aquela cervejinha ali, ou tira um lanche que alguém te faz no sábado ali. Que rolê de bola. Então, senhoras e senhores, eu não cobrei nada. Isso que eu não entendo. A concessionária não custava levantar o carro do cliente, dar uma checada embaixo para ver o que que era, se tinha algum problema. Só reapertar, cara. Eu já tomei concessionária. Eu tinha mecânico lá que colocava o carro no elevador, só trocava óleo os filtros e mandava, e liberava o carro como pronto de revisão. Não sei como é que funciona. O protocolo da Fiat lá, tem um protocolo. Agora, o ser humano aqui tem que seguir o protocolo, beleza? Mas é isso aí. Aí, senhoras e senhores, olha a altura que ficou a camionete agora, com a kit altura Baiaia e pneuzão perfil 70. Fizemos um retrabalho na suspensão, na geometria de suspensão, para que não fique pegando, principalmente, o pneu dianteiro. Mas ele é gigantesco, esse pneu, senhoras e senhores. É gigantesco. Mas deu uma boa amenizada. Talvez, em situações mais off-road, de obstáculos mais altos, que a camionete dá aquela torcida, talvez possa pegar em alguma situação. Porque o pneu é muito grande, né? É 10% maior. Eu expliquei para vocês o tamanho de pneu, né? O perfil dele, aquele, no caso, que é 2.570, não é, o 70 não é uma medida exata. 10%, esse 70, é 70% da banda de rodagem. Entendeu? Então, ele é, no caso, o original é 60, esse aqui é 70, então ele tem 10 milímetros na porcentagem a mais. Ou 10 pontos percentuais a mais de altura, em relação ao original, beleza? Mas ficou style pra caramba, né? Ficou sensacional, não ficou? Vocês gostaram aqui do mecânico pintado aqui agora? Amarelo-preto? Sensacional, né? Olha a faixa ali das férias coletivas, que teremos final do ano agora. E graças a Deus choveu hoje aqui. Graças a Deus choveu hoje. Esse passando dia na Águia tá top, hein? Vai ser especial do Natal, acho que vou deixar ele colocar pro dia... Não, mas tá longe do Natal, ainda estamos em novembro, tem quase um mês ainda. Vai ser no final do ano. Finalizando a primeira parte, senhoras e senhores. Olha ele aí, tá aí o encarregado aqui, tá aí o embaixador do Mato Grosso. Vamos fechar a piscina, dá uma olhada aí. Ele mesmo, ó. Embaixador do Mato Grosso Luiz. Oh, máquina, hein? Então tá assim, senhoras e senhores. SW4 tá aqui. Garbosa ali. Essa aqui, ó. A Triton. Vocês viram indo pro lavador. Em breve um vídeo do serviço dela, de sabadão. Certo? Vídeo de sabadão. A Doide Carlos. A S10 com óleo na água. Ziz e Top com o Marcelão. Falei com ele hoje. Olha ele aí, tá? Tá montando, senhoras e senhores. Tá montando. A remontagem agora e essas pés de acabamento tá difícil de achar. Mas tá tranquilo. Vamos agarrar na orelha. Olha lá. Sensacional, né? Renegade. Renegade. Então é isso. Essa Hilux aqui, ó. Foi. Essa Hilux Prato aqui foi rolamento do Cardan. Desse rolamento do Cardan. A Gabarito. E a Garbosa. Deixa eu já falei daquele Corolinha ali, né? Se colocar o Garbosa ali, que vai ter uma foto. Vai ter um. Um vídeo exclusivo dele. Então é isso. Vambora, agarrar na orelha. E vamos terminar esse passando do dia na Águia. Com o término da SW4. Beleza? Termina amanhã. Amanhã é sabadão e a gente termina amanhã. Bom dia! SW4. Pronto, senhoras e senhores. Olha lá. Olha o protocolo AG. Olha isso. Mão dura superior do motor. Lojamento escrito de ar. Aqui na parte de baixo a coifa. Não é que eu consigo filmar a coifa aqui? Olha lá. Deixando a coifa dos dois lados. Beleza? Então é isso, ó. Sabadão. Dia de dar aquela afiada no machado. Afiar o machado, o que é? Dar um talento na oficina. Aqui, aquela outra caminhonete. Aquela Hilux Cabine Simples. Que eu ia fazer de madeira. Agora tá aqui. Vai fazer o alimento também. Essa doja de rã aqui. Doja não, né? Rã. Trocou aditivo do radiador. E trocou. E fez uma luzes. 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 Luzes acesas. Netão, por que você não fez um vídeo, Netão? Porque às vezes não dá tempo, senhoras e senhores. Às vezes não dá tempo. Beleza? Então é isso aí. Essa outra aqui era o... O alimento cardam. Tá pronto também. Tá na fila. Gabarito. A da car branca do escrito nós chegou do lavador. Tá lá. Aqui, Malcoró, lá na fila. E... Pra quem não sabe, vou informar aqui agora. Coloquei a faixa bem aqui no terreno. Olha lá. Do dia 18, segunda-feira. Ao dia 2, terça-feira. Então a gente vai retornar numa quarta-feira. Dia 3 de janeiro de 2024. Beleza? A oficina volta e eu vou estar lá em São Paulo. Nosso começo do ano eu vou dar uns rolê lá em São Paulo. Vou ver se eu faço alguns contatos. Vou ver o que a gente faz. Show de bola? Esse vídeo aqui ficou tão style, esse vídeo aqui. Certo? Esse vídeo ficou tão style. Que eu acho que nós vamos fazer o seguinte. Ele vai ser o vídeo de sabadão. Certo? Ele vai ser o vídeo de sabadão. Essa caçamba aqui foi pintada, hein? E olha como está desalinhada aqui, ó. Tá vendo? Dá pra estar mais pra cima. E você vê uma ondulação aqui embaixo. Isso não é problema, né? Tampa de caçamba geralmente faz isso. Vamos ver o seguinte. Com a finalização do... SW4 2010 ali. Olha aqui. Coroa, falei dele já, né? Já falei também. Vamos ali. Vamos lá. A Zizitop. Já mostrei a Zizitop também? Sistema de ar-condicionado montado. Tudo novo. Redizado. Mangueiras novas. Evaporadora nova. Adeu-de. 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 Certo? Então estamos montando aqui. Já falei com o Marcelo. Falei com o Marcelo, Zizitop. Essa parte de acabamento. Essas peças de acabamento. Está complicado para chegar. Está complicado. Vamos trabalhando. Ele está de boa. Vocês estão acompanhando a evolução do carro, né? Vocês estão acompanhando a evolução do caminhonete. Tem? Algumas peças estão aí. Pio Quinton. Para a vida novo. Pio Quinton. Show de bola? Como eu estava falando. Aqui, olha. A doia de carro. Como eu estava falando. Vamos ao seguinte. Vamos fazer isso aqui. Passando o dia na água. Vai ser um vídeo de sabadão. Sim, senhor. Ficou tão legal com essa touro. Com tudo isso que aconteceu aí. Que esse aqui será um vídeo de sabadão. E agora, Gui? Show de bola? Então agora vamos começar o momento mais esperado da semana. Olha a aliquista ali terminando a caminhonete. Olha lá. Equipe de finalização de serviço. Agora sim. Vamos começar o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico de Tão, o embarcador do Mato Grosso Luiz e ao perito MIG. Para nós, para nós, para nós, para nós, para nós, alegria. Esta quatro rodas vale muito para nós. Quem acompanha o canal sabe. É nessa quatro rodas que nós fomos citados. Essa aqui é uma das doze que eu comprei. Eu já distribui cinco. Mas não tem problema. Muito bem, senhoras e senhores. Este Pergunte do Magnetão estará repleto de comentários acerca do react que eu fiz domingo passado. De uma comparação um pouco esdrúxula entre um SW4 e um Defender 110. Certo? Na minha opinião, é uma comparação meio que sem proposta. Mas muito bem. Vamos falar de preço. Eu vou mostrar para vocês durante o vídeo um print que eu tirei. Mas está aqui a quatro rodas. Certo? Essas quatro rodas aqui é a que eu fui citado. Deixa eu mostrar a minha matéria. Deixa eu mostrar eu nela aqui. Olha eu aqui. Está na página 88 de novembro. Na seção autodefesa. Autosserviço ali. Autosserviço e autodefesa. E está aqui. E a parte que me cabe é essa aqui. Daqui até aqui. Show de bola, né? Olha aí. Irineu Siqueira Neto. Netão do BDA 4x4 de Sinop. Mas vamos lá. Olha aqui. O preço das Defender. Quero mostrar para vocês o preço das Defender. Olha só. Começa em 700... Eu grifei errado. Começa aqui. A mais barata, 716 mil. A mais cara, 819 mil. Tudo isso? Certo? 716 para 819. Então a gente tem 100 mil reais. Em relação a mais cara, a mais barata. Certo? Uma média aqui, 750 mil. Uma Defender 110 hoje. A SW4 temos três modelos no Brasil. Começa em 376 e vai até 473. Uma média de 350 mil reais. Não, 370 mil. 380 mil a média. Então a SW4, 380 mil. E uma Defender, 750 mil. Praticamente o dobro. O dobro do valor de média do SW4 é uma Defender 110. Beleza? Eu tirei uns prints ali de anúncios na WebMotors e vamos comentar com vocês. Deixa eu falar agora. Olha os anúncios aí de SW4 e da Defender. Olha só, o da Defender. 500, 400, um ano de uso. 2022. 21, 22. Um ano de uso, um ano e meio de uso. Perdeu o quê? De 700 para 500 dá quantos por cento? 30? Queria ver, 721, 700 para 500. É 30%? Tem um aí de 469 dá mais de 30% de depreciação de um ano. Um ano, um ano e um pouco. De um para o outro. 30%. SW4. Olha os anúncios do SW4 aí. Ué? 380 mil? Está mais caro usada do que nova? Que isso? Olha aí, seus senhores. Os preços perderam 5%. Mais caro. A blindada, né? A blindada justifica. Mas tem uma usada aí, o mais caro que a zero. Eu não disse que a SW4 é. É investimento? Toyota é investimento? Pois é. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos partir para as perguntas agora. E Toyota não fala mais sobre isso, beleza? Vamos começar as perguntas? Aô, rola! Grande momento! Mais um pergunte ao Mecânico Netão e ao Perito Mig. Mig. Como vocês viram, eu peguei a 4 rodas de novembro de 2023. Aquela a qual fomos citados. E mostrei para vocês o preço de hoje, tabela, 4 rodas, da Land Rover Defender e da SW4. Land Rover, média R$ 750 mil. SW4, média R$ 380 mil. Daqui a pouco a gente confere de novo mais uns comentários que vão fazer acerca do React. que eu fiz domingo passado. Você assistiu o React? Se você não assistiu, é até nesse vídeo aqui. Nesse vídeo ali na mão do Mig. Tá lá o React. Beleza? Se esse card não aparecer, você me informa aí nos comentários. Berg Neto. Meu sonho é um dia poder comprar uma Hilux. Isso é que é sonho, amigo. Isso é que é sonho. É? Isso é sonho. Até o Dimas concorda. Isso não é um sonho, Dimas. É verdade. Fábio Simão, Netão, o manual da Toro diz que a troca deve ser feita a cada 20 mil km ou quando aparecer o vídeo painel. O que acontecer primeiro? Se qualquer utilização acontecer a integração do óleo com 15 ou com 10 ou com 5 ou com 2 mil, o sensor avisa no painel e o dono troca simples assim. Se o uso for apenas do aviário, por exemplo, é bem provável que dure mais que 10 mil km. Fábio Simão, verdade. Existe um sensor, né, ali no painel que corresponde. Mas, independente disso, Fábio, cara, é uma economia porca. É economia porca. Olha pra 20 mil km. A FIT quer provar a cura do motor estendendo a troca de óleo. Não vira. Poxa, tá todo mundo errado com a FIT, tá certo? Então, ah, tem um sensor lá. E se você não puder trocar no dia que esse sensor apitar? Será que ele apita? Já quando o óleo não presta mais? Ou ainda dá pra... Ah, não dá. Eu, eu, seu... A FIT de touro é uma caminhonete fora do meu universo de interesse, certo? Agora. Particularmente, eu acho feia pra caramba. Eu não sei onde tá o farol daquele trem. Não sei se é embaixo, se é em cima. Enfim, eu, no meu gosto, não faz o meu tipo, não. Mas se eu fosse dono do motor, eu trocaria com 10 mil no máximo, beleza? Gilmar Andrade. Olá, Netão. Tudo bem? Já comentei uma vez aqui no canal, mas vale a pena comentar de novo. Aqui no Japão, se troca o óleo de motor com 5 mil km. Senhoras e senhores, no Japão, certo? Um país de primeiro mundo, que tem asfalto, que tem qualidades superiores dos veículos, que tem qualidade superior nas vias de trânsito. Se troca com 5 mil km, olha lá o nosso escrito lá, no Japão. Mas por que aqui no Brasil é diferente? Eu não vou falar que lá a qualidade do combustível seja melhor que aqui. Mas eu não duvido que seja, não. Talvez seja assim. Não conheço essa parte. Ô Gilmar, aí tem muito problema de posto com combustível batizado. Histórias de postos fraudulentos. Sofre desse mal aí também? Ou é mais difícil do que aqui no Brasil? Aqui vira e mexe, aparece um posto fraudulento aí. Nossa, o que acontece? Tem um vídeo no Japão. Caiu um pedaço da rua lá. E por 5 dias, eles pegaram a rua e arrumaram. Você nem via que foi feito um reparo naquela rua. Aí caiu uma lápada, um pedaço assim, ó. Esse vídeo tá na internet. No Brasil, tem buraco nas ruas aí que as pessoas tiram a foto quando são crianças. Aí tá adulto, o cara lá e tira de novo. Falta no mesmo buraco. Então, gente, infelizmente é um país de primeiro mundo assim. Hoje o MIG está na fase zumbizante ali. Zumbiz com o melhor aquele buraco. Tá foda, foda. O KJ. Lembrando, Neto, que além desse kit de altura na dianteira, os amortidores também são fixados diferente da bandeja inferior, semelhante à Hilux GR. Mais próximo da roda, ganhando ainda mais estabilidade. Inclusive, esse carro da suspensão não aumenta muito a altura da manete. Mas se observar, ele está em ângulo para que o amortecedor fique em um ângulo mais deitado devido à nova fixação da bandeja. Sensacional. Como eu já falei para vocês, o Pintar 4x4 é feito por nós, inscritos, por mim e por todos nós. Realmente, as bandejas dessa Hilux SRX Plus, eu vi, são maiores. Dá para ver no olho ali. Acho que até esqueci de comentar no vídeo. Mas elas são maiores. E o amortecedor, ele não está em pé na suspensão do amortecedor. Ele está assim, ó. E aquele carro, aquele kit à altura que está lá, ele faz ajuda nessa inclinação. Aquele carro de Fórmula 1 FW14B, o da suspensão ativa, aquele veículo que tinha os amortecedores deitados. Hoje, acho que todo Fórmula 1 tem amortecedor deitado. Ele fica deitado assim, em cima da carenagem dianteira ali. E aí tem uns tirantes, preso da roda, que faz a suspensão. Se não me engano, a suspensão de Fórmula 1 é assim. Um amortecedor na horizontal, deitado em cima da carenagem ali. Então, realmente, essa caminete chegou chegando, hein? Chegou chegando. Fala, Mim. Esse aqui não é o cara de barro, mas é porque olha aqui, ó. Esse aqui é o tipo de barro, esse aqui de barro, ele é todo assim, é todo normal, né? Porque ele não tem certo, né? Não tem certo, né? Não tem certo, né? Fica tudo sujo. LCR6793, ó. O YouTube não tá colocando o nome de vocês. Aí tá vindo, alguns vêm com o nome, outros vêm só as siglas. E aí fica difícil, mas eu queria falar o nome de vocês, mas vai lá. Ele disse assim, ó. Já tinha visto esse vídeo e achei o rapaz emocionado ao falar de sua cidade do 4, que o levou por 90 mil quilômetros, sem deixá-lo na mão, mesmo com equipamentos fora da inscrição de fábrica, como rodas, para choque de aço, guincho e outros equipamentos necessários para suas inscrições, conferindo-lhe um grande peso extra, saindo totalmente da finalidade que é para que ela foi projetada. A falta de emoção que eles viram em relação ao de Rover é, sem dúvida, se vou chegar sem quebrar. Prefiro meu arroz com feijão e não me preocupar. É o meu posicionamento. E mais, contra a emoção com o botão de novo que você vai ter, é quanto que ela vai valendo de bem. Porque 30% da gente já viu que ela perde. 20 a 30% ela perde em um ano. A estável 4, é o mesmo preço, depois de um ano, o mesmo preço. Segundo os anúncios da WebMotos, vai lá você e faz você a pesquisa. Qualquer site de anúncio de carro. Qualquer um, escolhi o primeiro que apareceu. Vai lá e procura. Land Rover 110. Ah, né? Tem que ver o modelo. Modelo, eu falei a média. Eu disse a média, criatura. Eu falei a média dos dois preços. Para não ver negócio de modelo. Ah, vou ver o Damini. Que média? Não é pesquisa científica, gente. Então, olha só a média. Pronto. Faça você a sua pesquisa. Pegue a Land Rover 110, pega o SW4 2022 e vê os preços aí que estão sendo praticados. Nesse caso aqui, saiu o nome, Matheus Varela. Então, concordo com você. O amigo quer comprar uma Hilux, uma SW4 2010, se não me engano. Ele já falou que pegou com 200 mil quilômetros com a Land Rover de zero. Eu quero ver pegar uma SW4 zero versus Land Rover zero e rodar 90 mil de trilha. Aposto que a Hilux não parte da produção programada. Lá na Land Rover, tenho minhas dúvidas se chega aos 90 mil quilômetros de trilha. Abraço. Pois é, porque eu ia fazer isso, né? Pega as duas, zero quilômetro. Na mesma categoria. Prepara as duas, vai trilha. 90 mil km de trilha. Depois de um ano, vê quais defeitos deram e vê o valor de mercado das duas. Eu acho que um Land Rover de trilha, acho que cai menos na metade. Na minha opinião. Certo? Na minha opinião. Mas eu acho que ele não quis comparar a Hilux da SW4 2010 com a Land Rover zero, tá? Não é que ele comparou com a Land Rover também dele. Ele só quis falar que a Land Rover tem emoção, isso aqui. Eu acho que não tem tanto assim não, mas tudo bem. É opinião, é opinião. Maurício Seck. Criança, parabéns pelo conteúdo. Mas eu prefiro chegar no meu destino do que ter uma tecnologia vanguardista e dar problema numa viagem. Essa pergunta eu fiz durante o vídeo, né? Você prefere ter certeza que vai do ponto A ao ponto B? De maneira rotineira, cotidiana, sem surpresas. Ou você quer sair do ponto A ao ponto B sem saber se chega? Sem saber se vai quebrar? Sem saber se vai ferver? Sem saber que vai acender a luz? Mas que você vai ter internet 5G? E massageador? E E-Cork Play? E internet? E um monte de coisa do carro? Energia solar? Pai nex solar? Tudo isso. Mas tá parado esperando o guincho. O que você prevê? Que coisa horrorosa! Michael Pesavino. Se a Land Rover é tudo isso que o nosso amigo diz, por que já não tomou o lugar das Toyotas que não são tudo isso que apresentam? É sempre a mesma questão de quem quer no mundo 4x4. É só ver o número de vendas. Ou a maioria está equivocada. Tenho vários amigos que já tiveram carros e caminete de outras marcas e quando entram para a Toyota só ouçam elogios. Então, na minha opinião, quando você disponibiliza um valor considerável para adquirir o veículo, tem que se pensar em valor de revenda. Depois de um certo tempo de uso, não vai te descapitalizar assustadoramente. Mas com o pensamento, muito bom, esse comentário seu. E ele me deu o gancho para aquilo que eu falei. Vocês viram o preço ali na revista 4 rodas? Em média, uma Land Rover 110, 750 mil. Em média, uma SW4, 350 mil. Em média, certo? Aí você vem aqui na Land Rover, olha os preços. Depois de um ano de uso, 550 mil, 599, 469, 469, 599, 599, 529. Para 750 mil de média, você tem aqui, senhoras e senhores, 750 para essa média aqui vai dar uns 530 mil de média mais ou menos. Você tem 750, 230 mil que dá ali seus 30% mais ou menos de depreciação em um ano de uso. E caminhonete com 5 mil quilômetros, com 20, com 30, baixa quilometragem, certo? Aí você vai na SW4, senhoras e senhores, vai na SW4, que a média de preço dela é 380 mil. E olha só, 326, 369. Olha essa aqui, com 32 mil quilômetros, 389. 22, 22. 22, mais caro que a nova, a usada está mais cara que a zero. Deixa eu ser blindada. Bom, não fala que acho que não é blindada, não é o que você está falando. Talvez seja blindada. Mas essa aqui está mais cara que a zero. Uma blindada aqui, 520. Então, acho que não pode ser blindada se for blindada 520. Olha a outra aí. 350 mil. Gente, de 360 mil de média zero para 350. A mais barata aqui, 326. Dá quantos por cento? 10. 10. Essa outra aqui valorizou. Essa aqui deixa uma diamond, eu acredito. Valorizou. 389 está pedido, com 32 mil quilômetros rodados. Então, senhores e senhores, escolha. O longo vai ser o... Como de chamar com o pensamento? Você vai botar um dinheiro desse? Para ter uma descapitalização de 30% em um ano? Ah, você anda na vanguarda? Você espera guincho com internet 5G? O longo vai ser. O longo vai ser. Ricardo Everts. Oi, Netão. Já sei o resultado do bardal dos aditivos. Abraço, estamos juntos. Já, Ricardo? Já saiu. Eu só não fiz a live que eu prometi com o resultado. Que estamos fazendo a live com as lives cristãs. Então, a live com a bardal vai ser a primeira live. Assim que eu voltar de férias, a primeira live com o convidado será com a bardal. Com o resultado dos aditivos lá que a gente fez. Beleza? Gostou assistir a live com o Alexandre Paris da Caiaaba? Esse vídeo aqui. Aquele vídeo ali. Então, naquele vídeo a gente falou tudo sobre amortecedores. Certo? Muito bem. Aí o Robson falou assim, ó. Robson Júnior. Eu não conheci os amortecedores de Caiaaba. Tem um Celta Spirit 1011. Fiz as trocas dos meus ontem. Troquei os dois dianteiros. Era uma marca. Troquei pelo Caiaaba. Pressurizado. Eu achei o carro outro. Ficou igual o zero que não é estabilidade. Nota 10. Foi a melhor troca de amortecedor que eu já fiz. Nota 10 para Caiaaba. Parabéns. Eu vou tocar os traseiros também. Já encomendei. Estou esperando chegar. Olha aí, Celta. Peça boa. Amortecedor é Caiaaba. É bom. Ah, tá sendo 4 em 4 Caiaaba. Cara, eu fui levar um clima na trovada e falei, rapaz. Só de voltar na caminete que eu já senti que essa caminete está inteira. Falou de jeito. Então, Caiaaba é o amortecedor. Beleza? Se não tiver outro amortecedor, aí você me liga pra gente ver se a gente consegue fazer. Mas se não tiver, é até bom vocês me informarem pra gente pra essa pessoa da Caiaaba. Ó, o carro não está tendo. E pessoal está pedindo. Sandro Martinelli. Canais muito bons. Sigo há algum tempo ambos. Cada um defende o seu lado. No Brasil, o Land Rover não vale o que entrega. Durabilidade. Pensas caríssimas. Torta o sucesso de vendas, mas é mediana. Visão geral. A Railux atende vários tipos de clientes. Mas da manutenção, sim. Tudo depende do uso e bolso. Todo carro depende do dono. Outra coisa. O Vini Questão compara coisas diferentes. Defende 110 da versão antiga com o sul mais moderno. E fica difícil. Olha, realmente eu não tenho... Como no meu react eu defendi a SW4. Eu achei que ele... Depressão muito a SW4 na opinião dele. A Land Rover, pra mim, é um carro de primeiro dono. Inseguro no quesito durabilidade. Pode deixar na mão a qualquer momento. Caríssimo. Tem Land Rover de um milhão e pouco, gente. Pô, o cara pagar um milhão e pouco no Land Rover tem caráxima maior, sim. Pelo amor de Deus. Uma Land Rover usada 500 conto. Uma SW4 Nova 380. Você vai comprar uma Land Rover usada? Ah, não. Aí não. Aí não. Você quer... Você não tem... Não justifica pra mim, não. Não justifica. É muito... É muita depreciação. Como eu falei. Toyota. Caminhonete da Toyota é quase que investimento. Se você não vender pelo menos pra você pagar, você perde pouco. Acabei de mostrar isso agora. Acabei de ter esses prints agora aqui, ó. Peguei a tabela desse mês e vou ter os prints agora. Beleza? Uma coisa que eu falei no React, que a Toyota tem freio ruim, né? Mas eu pergunto, qual caminhonete tem freio bom? Qual caminhonete do Brasil tem um freio bom? 2010. 2010. Qual caminhonete de 2010 tem freio bom? Nossas novas agora. Qual tem? Fala pra mim. Não sei. Soprano. Netão, boa noite. Tem gente instalada em um piloto automático original no Hilux SRX-23? Aproveitando o gancho, teria que aproveitar e trocar também o relógio do primeiro painel, dando um upgrade para o milagre mais completo? Acho que tem na SRV. Soprano, cara, eu vou te falar o seguinte. Vende a sua caminhonete, compra um SRV, flex tem 4x2. Eu não aconselho a fazer esse tipo de coisa, cara. É complicado, porque xixi-chicote é complicado, cara. Às vezes você vai cortar um fio lá. Não é nem cortar o fio. É deixar o fio acidentalmente, o cara que vai fazer a instalação. Aí tem dois fios juntos aqui, ó. Pegar a tabela aqui. Tem dois fios juntos aqui, imagina. São dois fios aqui. Aí tem que cortar esse fio aqui, ó. Esse aqui. Aí ele pega o alicate, corta, faz isso aqui, ó. Tchan, corta esse aqui. Mas a ponta do alicate rompe o isolamento do fio. O outro fio que está perto aqui. Rompe o isolamento. Agora, hoje, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada hoje. Daqui uns 5, 6, 10 anos, Esse, aquela habilidade oxida, Dá problema no chicote. Quem vai achar esse defeito? Ninguém. Quem vai achar esse defeito, Mico? Ninguém vai achar esse defeito, cara. O cara vai ter que tirar o chicote, olhar fio por fio, quando diz, imagina a mão de obra. Então, eu te aconselho é o seguinte. Compre um camionese. Vai, faz um negócio com a sua. Aí você vai gastar um dinheirão pra fazer esse tipo de upgrade. E vai quase que gastar o preço de um SRV pra ficar com o carro que não é original. E na hora de vender, o seu carro continua no SR, tá? Na hora de vender, eu tinha um Vectra, e ele era GL. Mas ele tinha todo o kit do Vectra CD. Do Vectra 98. Se tiver foto dele, se eu achar uma foto dele, eu coloco agora aí. Esse Vectra azulzão aí. Pensa no que é uma máquina. E aí, é um dos melhores carros que eu tive na vida foi esse Vectra aí, cara. Que estabilidade. Impressionante. Um Vectra 98. E aí, o que acontece? Ele era GL no documento, mas tinha todo o emperequetamento do CD, roda. Não, é do GLS. Do GLS. Tinha tudo GLS. Quando eu fui vender, era GL, cara. Mas já tô nada, tem aquela excessória. Então, eu não mexeria nessa parte elétrica não. Vai e troca pro SRV. Beleza? E aí sim, uma caminhada mais completa, você investe nela. Coloca, emperequeta, enfim. Território off-road. Então, sobre forçar a máquina, o próprio uso da reduzida em um carro off-road é justamente pra poupar o conjunto em alguns aspectos. E me fale uma coisa, desempenho, velocidade é pra carro esportivo, né? Senhoras e senhores, exatamente. Você não compra caminhonete traçada pra correr, você compra. Você não... Pelo amor de Deus. Você compra caminhonete traçada pra um determinado fim, que não é velocidade. E eu pergunto novamente, senhoras, qual é a vantagem de se forçar a máquina? Qual é a vantagem de extrair tudo que o motor pode dar? A única coisa que você vai conseguir é perder a perca monstruosa de durabilidade. Então, se a Toyota é mediana, se tá tudo ali na média... Que mediana? Não. Pra mim, a Toyota, a linha SW4, a linha Toyota, entrega um desempenho satisfatoríssimo. É muito satisfatório o desempenho da caminhonete. Não vejo nada de errado, não. Eu tô falando... O pneu que eu falei. O que eu... A leitura que eu fiz do Pocholo nesse vídeo é que ele queria, que ele é fã da Land Rover Defender dele, ele queria que ela tivesse a mesma fama da Toyota. Não tem, não terá e nunca será. Nunca serão. Jamais serão. Nunca. Jamais. Isso aí pode escrever. A Land Rover tá até mudando de nome, cara. Ela vai sair de nome e vai ficar só os carros. Pesquisa na internet aí. Se eu tiver... Se eu achasse a Norte Nova, ele bota um print agora. A Land Rover vai tirar o nome Land Rover e vai ficar só os nomes Defender. Só o nome dos carros. Aí tem... Um... Um... Um slogan pomposo que não quer dizer nada. Dizer assim, algo do tipo uma Defender é uma Defender. Você não tem nada a ver com Land Rover. Na verdade isso não quer dizer nada. Isso só quer dizer que o clima tá queimado e eles vão tirar de maneira gloriosa, entre aspas. Mas eu... 800 mil reais de um carro depois de um ano valer 500. Rado. 768? De 780. Com a Land Rover depois de um ano valer 200 mil quilômetros a menos. 200 mil reais a menos. Você compra metade de uma SW40. Compra trovoada com 200 mil. Ah, eu tô foda. O User, eu não sei o nome dele. Infelizmente, é dele. Deve ser Daniel, Danilo, alguma coisa do tipo. Concordo em número, gênero e grau contigo, Netão. E isso que eu não tenho... E isso que eu não tenho Toyota. Os caras de hoje estão numa frescura, querem mimos. Porque a mulher tem que durar. E isso só a Toyota tem. É verdade. É, meu amigo. Isso, eu concordo. O senhor D aqui, o que acontece? Como em 2005, houve a revolução total da Toyota. Lançou o modelo Pitbull, aí acabou com a concorrência de vez naquela época. A procura foi tão grande pela Hilux, não tinha pra entregar, que começou a vender caminhonete das outras marcas. Por quê? Porque todo mundo queria caminhonete. Aí não tinha Toyota, foi comprar as outras marcas. Olha que coisa. E as outras marcas foram responder, a Mitsubishi respondeu em 2008, e Ranger e S10 só em 2012 foram responder. a única que tem. O que eu quero dizer com isso? Porque a partir dali, com o carro automático, vários acessórios, que só tinham em sedã, e agora tendo as caminhonetes, o pessoal começou a ter carro, caminhonete pra usar na cidade. E aí, meu amigo, o Toyota na cidade dura eternamente. É verdade. Então, e talvez seja por isso, que a Toyota tá lançando uma Hilux agora bem pé de bode. Parece uma bandeirante modernizada. Infelizmente que é lá na Ásia somente. Mas podia vir pro Brasil, né? Uma Hilux só pra trabalho. Vem até com carroceria já, carroceriazinha de madeira. Vou botar umas fotos dela aí, pra vocês irem olhando. Entendeu? Então, caminhonete tem um propósito de trabalho. Mas aqui virou carro de luxo. Hoje, caminhonete, uma Hilux SRX, plus como aquela, tem mais recurso eletrônico, mais mimo do que Corolla. Caminhonete é demais. O senhor M. Olá, Netão. Tenho um Corolla 2001 automático, há mais de um ano. E já é a terceira vez que quem me ajuda, o que pode ser? Senhor M. Cara, eu acho que pode ser, eu acredito que seja cabeçote empenado. Testou o cabeçote? Testou, Netão. Então é bloco empenado. Então é bloco empenado. Trocou os parafusos, colocou uma junta boa. Se você colocou aquela junta que começa com a letra T, vai dar problema mesmo. Tem que ser junta original. É caro, Netão. Não é caro, é fazer três vezes, cara. Cara, é fazer três vezes. Então, use a junta original. Aquela marca TA, não usa aquilo. Aquilo não funciona. Aí tem que olhar em pêndo. olhar em pêndo de cabeçote, empenado de bloco e a elasticidade dos parafusos. Beleza? E para encerrar a pergunta do Mecânico, Netão, de hoje, Ia-Iran. Ia-Iran. É por causa de tecnologias eletrônicas frágeis que as novas Hilux estão dando problema. No entanto, ainda é a melhor. A que menos quebra. Abraço, Netão. Não tem vídeo. Verdade, né? É. É. Como tem muita tecnologia, e só tecnologia tem uma certa fragilidade, aí quebra. O que acontece, senhores, azores? Toda essa parafinada eletrônica de auxílio de tração, auxílio de rampa, tudo vai, tudo tem sensor, fio, nas rodas, em todos os lugares. Aí você bota uma caminhonete no uso militar como esse da capa aí dessa SW4. Cara, vai dar problema, não tem jeito. Não, não tem jeito. Entendeu? Mas ainda assim, como disse o Ia-Iran aqui, a Toyota ainda é melhor. Cara, não é o que eu estou falando, é o mercado. Uma SW4, depois de um ano, perdeu 10%. a Land Rover depois de um ano, perdeu 30%. Não é eu, cara. Agora, se você quer comprar, você compra. E uma coisa que eu percebi, os defensores da Land Rover todos são meio escrotão, assim, sabe? É sempre com fazer comentário de deboche, sempre tirando onda. Ou seja, esnobs, são pessoas esnobs mesmo. Beleza, compra aí, fica firme, espera o guincho que vai fazer cinco dias aí, meu vinho. Fica de boa aí, beleza? Só se acabar a bateria, não funciona nada, né? Se o guincho demorar muito, essa bateria ria, e aí? Aí você fica na mão, meu jovem. Então, diante de tudo isso, eu fico com a Toyota. Fico com a Toyota. Como eu falei, eu estou gravando um vídeo aqui de um espírito nosso, e eu falo no vídeo, caminhonete que está no meu universo de interesse, Hilux, S10 e Triton 3.2. Essas aí. Eu não pesquisei caminhonete fora dessas outras aí. Beleza? Eu não pesquisaria. Cara, cada um é cada um. Eu estou ensinando, estou mostrando, vocês acompanham os vídeos aí, vocês tiram seus segundos hoje, beleza? Essa semana, nós fomos lá no lançamento da Hilux Nova. Teve um bebê que ficou roleando por baixo. Tem esse bebê que roleou? Olha aqui. Vocês viram o vídeo? O vídeo do lançamento da Hilux, do React? Do React não. Da Toyota 24. Esse vídeo aqui. Você já mostrou esse vídeo? Você não mostrou, mostrando agora esse vídeo aqui. Esse vídeo ali. Saúl, ro roia. Senhoras e senhores, a caminete veio para estraçalhar a concorrência. Eita, você é muito doiotino. Qual que era o grande problema da Hilux que gerou meme, gerou apelido jocoso? Capota Lux. Não era problema com suspensão? Fizeram uma nova suspensão, tanto dianteira, ponta traseira. Nova suspensão. Mais aceitada, com diversos recursos. Por volta de 320 mil reais estão pedindo lá na caminhonete aí. Eu achei um ali para vender na garagem. Uma garagem não. Um amigo meu que trabalhava na Toyota está com a disposição ali de 340 mil. Falei, rapaz, quer vender mais um pouquinho? Para ser mais bonito? Aí, senhoras e senhores, o que eu quero dizer com tudo isso? Não é só aquela coisa de adesivo, um nome novo, não. Não é isso. É realmente uma nova caminhonete, novos recursos, recursos, acertos, tudo, cara. Tudo. Realmente chegou para abalar. Esse kit de altura dianteiro eu já fiquei pensando que muitas pessoas iam tirar ele e colocar em outro caminhonete para subir, né? Como kit de altura mesmo. Mas já que ele muda a inclinação do mostrador, aí não tem jeito. Mas eu tenho quase certeza que muita gente vai pegar essa suspensão e vai colocar numa caminhonete de 2021, 2022, entendeu? Vai colocar. Logo, logo vai ter essas adaptações que tem o Soprani que perguntou ali de botar acessório da SRV no SR. Então, como eu falo para vocês, eu preciso, eu tenho essas partes eu meio puristas. Vai lá e compra a caminhonete que tem questão. Se você quer qualquer equipamento da SRX Plus, compre logo a SRX Plus. Caixão não tem gaveta. eu estava falando com o dia e o dia dessa semana. Chegar numa data limite de idade aí, 60, 60 e poucos anos, aí eu vou começar a gastar dinheiro. Eu estou, hein? Comprar a caminhonete nova. Compre, compre, compre. Por enquanto, estamos com a faixa de investimento para garantir aposentadoria. Depois, temos que viver, né? Para que serve ser o mais rico do cemitério? Para quê? Vou deixar as crianças com patrimônio. Você que vai assumir a oficina, você que vai assumir a oficina? Eu acabo a margem, hein? Comigo, você vai assumir a oficina? Então, pronto. Vou deixar ele encaminhado. Beleza, senhoras e senhores? Então, é isso aí. Essa semana foi muito top, correria santa demais. Olha, fica, cara, eu acho que eu deixei transparecendo o meu toyotismo no vídeo, né? É, tá bom. Como eu falei no vídeo da apresentação, eu trabalhei na Toyota, conheço os procedimentos, conheço a qualidade, conheço a seriedade. Então, a gente vai e vê que permanece esses valores. Então, pronto. e outras lágrimas eu não vejo isso. É, tá sendo trabalhando na Land Rover. Não, não trabalhei, não quero trabalhar e tenho raiva de quem trabalhou. Tô brincando. Show de bola, senhoras e senhores? Vamos encerrar mais um vídeo? E assim, acabou mais um pedido mecânico. Então, eu acredito, mig, a... Família é o nosso maior patrimônio. Essa semana teremos a live na quarta-feira com o César Hanauer falando sobre semeadura, prosperidade, a luz da Bíblia, a verdadeira. Não, não tem o livro da prosperidade. Não aqueles que os gulosos querem tirar o seu dinheiro. Inclusive, eu não vou nem pedir oferta. Nem vou... Vai ser só... Na vez eu peço oferta pra ele, ele tá iniciando um ministério, o ministério de Mateia, e eu vou deixar o pix dele, se tocar o coração, ajuda e manda uma oferta pra ele lá. Beleza? Mas vamos falar sobre semeadura, semeadura, pra ensinar pra vocês. Porque, é... Teve uma vez que eu tava, falei com um amigo meu, que ele tava contando, um amigo meu, que hoje é pastor, ele falou assim, que Deus me mandou ensinar sobre semeadura. Ah, rapaz, por que Deus me ensina essas coisas? Deus não fala pra mim e fala sobre semeadura. Por que Deus não fala? Aí eu vou dizer que o José Marra Bessa, né? O pastor da internet que eu sigo bastante e eu falo pra vocês, se possível, comece a seguir ele aí, os sermões dele são impactantes. Eu falei, eu vi o José Marra Bessa pedindo, isso foi num sábado à noite, no dia seguinte, eu tava vendo o culto matinal de José Marra Bessa, quando eu tô lá, faz o ouvido culto, ele falou, agora olha da oferta, do dízimo e tal, eu falei, ele falou. Aí depois eu fui a BNB pra ler, abriu em Crônicas 29, que fala só de oferta. Mas Deus falou comigo. Você acredita nisso? Precisa acreditar. Quarta-feira, a gente vai falar sobre aquelas perguntas, eu tô até com a pergunta de um inscrito nosso, que ele falou assim, como é que eu vou semear ou tirar daquilo que eu não tenho? bom que você tá respondendo na quarta-feira. Beleza, Arsuz? Beleza, amigo? Beleza. Vamos encerrar? Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço. e aquele abraço. E aquele abraço.